Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Amorical do dia 22 de dezembro de 2020 aqui da Bolsa de T-Invest. Hoje os mercados internacionais, eles amecem corrigindo a queda do dia de ontem. A queda foi muito significativa devido ao medo do novo coronavírus, a nova mutação que pode estar acontecendo. Mas, segundo vários especialistas, vários médicos, já houve mais de 4 mil mutações do novo covid, novo coronavírus. Então, essa é uma das que foram divulgadas. Então, isso fez com que o mercado não caísse mais do que aconteceu em março. Então, nós temos nesse momento que o índice SP500 sobe 0,10%. O índice Dow Jones cai 0,08%. O índice A50 da China fechou em queda de 1,12%. Já o índice DAX, que é o índice da Alemanha, cai 0,01%. E o índice FTC lá do Reino Unido sobe 0,06%. Mas, então, o índice do Reino Unido é o índice que mais sofreu. Então, vários países estão fazendo restrições econômicas contra o Reino Unido, evitando fronteiras e tudo mais. Mas, isso pode prejudicar muito o Reino Unido, evitando até mesmo a falta de alimentos. E também, o petróleo WTI cai 1,40% nesse momento. E ontem chegou a cair quase 6% no intradê. Então, fique ligado às informações. Essa semana, provavelmente, o índice Bovespa vai ter muita volatilidade. Ontem foi vencimento das opções. Bons negócios a todos e até amanhã.